O Paulo Alexandre teve uma vida fantástica. Além de trabalhar numa, ele pertenceu a um grupo famoso, o Plato de Espadas. Teve uma carreira internacional. Posso dizer-lhes que uma cansada, cuja música não é portuguesa, mas que o autor autorizou que ele colocasse versos, aquele famoso verdinho, ainda hoje é no Brasil o único disco de ouro conquistado com português. Onde ele também fez um filme com protagonista, muitas coisas. E, recentemente, ainda teve tempo para lançar um livro chamado Duas vidas numa só. Este homem tem um grande coração. Tem colaborado gratuitamente. Foi ele que escreveu o fado do mestre, a meu pedido. Foi ele que escreveu o hino da aldeia da roupa branca, quando lancei essa ideia da charneca. Foi ele que fez, também, na remagem, entre os pós, com a poeta lindíssima e tantas outras produções. Paulo Scherner foi lançado o seu livro na APT. Estamos entre o rei Estarrado, que está aí, o rei António Calvário, o rei Orturio Garcia. Temos imensas rainhas da rádio. Temos aí a Rezende. Temos a Maria José Valéria. O que eu ganhei hoje em provas de amizade, vale mais do que mil edições deste ano. Deixe aqui um grande abraço ao Paulo e um grande sucesso na deputação. Aos vísceres, os patrinhos, os vamos ver aqui na entura das deputações de palcas. Eu tinha mestreado na Emissora Nacional em 1954, com a Orquestra Liseira, dirigida pelo mestre Abasbel, e fui lá encontrar, entre outros artistas selecionados nas provas que então se faziam, o Nuno de Almeida, o Fernando Larrua e o Américo Lima. Três belíssimas vozes. Outro evento significativo da década de 60 foi a realização da longa série do musical Ouvir das Estrelas no Teatro Monumental, onde o Quatro de Espadas teve presença permanente e por onde passaram os maiores nomes portugueses da canção e do teatro e grandes artistas internacionais, entre os quais Ninho de Múrcia, Calbi Pachoto, Karina, Alberto Portez, Dálida e Chaves Asnador. Referirmo-nos às duas mais espetaculares comédias musicais levadas à cena no Teatro Monumental em 1960 e 1961 Pelo grande empresário que foi Vasco Morgado Nas quais o 4 de espadas Perdoem-nos em modéstia Foi de facto presença relevante Laura Alves foi em ambas o grande nome de Cardares Entre as muitas atuações que atuámos na RTP Há pelo menos uma de que guardamos uma memória especial Foi precisamente o quinto aniversário da RTP Realizado no Hotel de Bolívia Eu quero o mar, que é meu amigo E é quem compensa o meu segredo Ninguém na rua na noite fria Sobe ouviu o luar Voltava à casa quando vi que havia luz no velho bar Não hesitei, fazia frio e nele entrei Estando tão longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou moção E um homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde que era o meu Portugal E o vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás de mal Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Falou-me então daquele dia triste O velho Luís Em que deixara tudo o quanto existe Para o fazer feliz A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também Pensando agora naquela cena Que na estranja vi Recordo, amado, a recordo a pena Que com ele vivi Bom português Regressa breve e vem de vez Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás de mal Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Com o momento de voltar Ao mar Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde que é do meu Portugal Obrigado Nós tínhamos por tempo de ouvir isto Vinhamos escolhendo os sítios E quando chegámos Dissevam ao Paulo Isto está a chover Como é que a gente vai filmar isto Aqui era um sítio bom Chegávamos, parava a chuva E a gente filmava E depois que íamos para a carrinha Levas-lhes isto E logo assim voltava a chover O Paulo tinha três momentos neste espetáculo E ele de fora de mamãe Dizia Porque queres fazer aquilo na Serra da Estrela Mas é pena não o ver leve Era tão engraçado a ver o net Mas é engraçado ver o net Porque tinha outro ambiente de Natal Isto estava no ver E não é que da manhã Do dia seguinte Estava a nevar Era um nevão Na Serra da Estrela Quando a gente o superava E então estava o Paulo Deixando lá a cantar Como o som do onde se ensinava E era a neve Entrando pela louca dentro E ele com o ar mais feliz De este mundo Começava a ter essa a acontecer Essa é a dúvida Desde muitas emoções Que se fizeram Inclusivamente Sem desprevor Para aquilo que se fez lá fora E também fizeram coisas bonitas Para mim De todas as encernações E a melhor realização Do ver o que foi a tua Muito obrigado O Paulo Alexandre foi daqueles Que quando veio ao Brasil Já vos disse Ganhou o disco todo Fui acompanhado do Produtor da Rocio Que era o Viana Na placa do aeroporto E... Carro de pesado Não sei o que é Uma certa implementação Que diz o Viana A coisa que me chateia É viajar Em aviões Para ir para ir a políticos Porque já alguns Já queriam cá A baixo Por causa disso E eu tinha a políticos Com certeza Bom, ficámos a olhar A olhar A ver Se topávamos Com o aeroporto E não Ninguém dava Ninguém tinha cara de políticos E ali Saímos Saímos do avião Quando saímos do avião Aparece um espadalhão Em frente Em frente do avião E quando a gente Aprecebido o autocarro Eu disse Não, desculpe O senhor tem aqui O carro que o levará Até o edifício do aeroporto O edifício do aeroporto A distância Era o incêndio Quer dizer É os que já viram Uma de uma daquelas Para levar o aeroporto Mas enfim Eu por acaso até julguei Que eu fosse A editora brasileira Que para ser sim Que tivesse mandado Um carro E tal Em senão Quando Nós entramos Eu e o Viana Entramos no carro E quando entrámos no carro E fomos Para os bancos de trás E pela janela Ao lado do motorista Que estava aberta E disponível Quando havia ali passageiro Entra uma câmera de televisão Ali Mas dizia Que é autenticamente Em cima de nós E então Era o Viana Para mim Fazer É pá Isto é mais gente Isto é mais gente E eu cheguei ao hotel Comecei a fazer as malas Que tinha levado Vem a exposição Em cima da cama A tirar A pôr as coisas Nos caminhos Nos armários E tal E tal E o empregado Ao lado do grupo Que é Diz assim Olha Tem a televisão Mas a televisão Ficou sem som Ficaram só as imagens Ficou Eu comecei a arrumar aqui Para parar para ir tomar banho E tal Para ir cansar E quando olho Para a televisão Vejo a minha cara deste tamanho Vai lá para mim A Giguar E o Viana Isto é para nós A Giguar E nessa altura A propósito da violência Que lá há Não é? Na primeira página Dizia assim Violada na plateia Foi ou não foi? Depois fomos a ver A rapariga De elevar-me Com uma viola em cima Obrigado É isto É isto Obrigado É isto Obrigado É isto Está a acontecer outra coisa É que vamos pedir Acho que vocês podem fazer isso Vamos pedir que seja este público Que ainda há bocado participou Seja ele a cantar Para o Tio Verde Em duas lunas Daquilo que pudeste Obrigado 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 Amém. 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 no fundo do coração, tudo o que tens feito ao longo dos anos e esta festa tão bonita te faz lembrar, enfim, que recorda às pessoas o que foi a vida artística das pessoas que já não estão lá aqui e isso é uma coisa que nós cá em Portugal não somos muito... fazer essas coisas, quer dizer, espera-se primeiro que morra e depois então disso toca a Deus. Quero agradecer à organização da Futebol da Soleste e ao vosso trabalho. O meu estado está tão longe de cantar hoje o Verde Pinho. Estava tão longe e, realmente, ao fim desses anos todos, foi um prazer tão grande ter lhe feito na vossa companhia. Obrigado.